Ela tá presa! A cabeça dela ficou presa! Opa galera, aqui no Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo da véia! A véia Granny! Aqui no Mini World Block Art, gente! É, ai ai ai, ela tá vindo, a véia coroca tá vindo! Antes de falar com vocês, vai aparecer outro vídeo que eu gravei Que aconteceu esse problema, eu tava de boa, distraída do nada O bicho apareceu e me matou Galera, não se esqueça de deixar aquele likezão fantástico Pra apoiar, compartilha o vídeo com seus amigos No Whatsapp, em redes sociais Ajuda o canal a crescer cada vez mais E também, se você ainda não for inscrito Se inscreva e acione o sininho Pra não perder os próximos vídeos do Mini World Que esse jogo tá legal demais, tá bom? É um jogo gratuito, se você quiser jogar Tá na descrição do vídeo Então, beleza, gente! O que a gente tem que fazer? A Granny, como sempre A gente precisa coletar as alavancas Aqui no Mini World Pra poder fugir E aqui tem algumas coisas escritas em Inglês, ai sim! Acha o fio vermelho primeiro E quatro alavancas Esse mapa não é pra jogar multiplayer Então tá Esse mapa é... Ficou o player! A véia tá vindo! A véia tá vindo! Essa foi a mais engraçada A véia dançando lá em cima Toda feliz Ai eu vou e dou um totó, né? Poderia ter deixado que ela tava bugada lá Mas tudo bem Então tá, vamos sair daqui Ai, 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 ai O que que tem pra cá? Aqui tem uma cama Aaaaaaah! A véia tá vindo! Ai, ela me deu uma cacetada! A véia! Ô, véia! Pera! Eu quero ver aqui a sala de noite Não tô se cercando muito bem Eu preciso achar Esse fio vermelho Será que tem aqui? Ou a véia ficou ali? Fio vermelho! Véia! Sai daí! Uh, lerê! A véia tá ali! A véia vai ficar ali, galera! Eu vou subir Deixa a véia lá por enquanto A gente faz outras coisas Isso aqui, galera É pra colocar aqui, ó Parkour Usa o item Que está no baú Tá, abrir a porta Ah, tem um baú pra cá Achei o fio vermelho! Tá, primeiro achar o fio vermelho Que falou Encontrei E o que que eu faço com o fio vermelho? Uso o botão O botão pra abrir Então Não tem nenhum botão Por enquanto aqui Ai, a véia tá andando A véia tá andando Uh, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Ainda que eu não peguei Não, só tem esse aqui Então eu vou ter que descobrir Em outro lugar Aonde colocar Esse fio vermelho, gente Descendo Ai! Sai daqui, sai daqui, véi Sai daqui, véi Ai Vamos ver aqui, galera Talvez tenha algo pra... Ai! Ah! Que coisa? Ela me matou! Tá, primeiro Fio vermelho Depois, quatro alavancas Ai, já sei Onde eu tenho uma alavanca Ah! Aqui É, nossa Ai! Ai! Ah! Não, não! Ela tá presa! A cabeça dela ficou presa Então tá bom Fica aí Fica aí É, isso mesmo Ela faz Achar alguma coisa Que interessante, galera Que medo Ó, micro-ondas Fizeram até micro-ondas Aqui Mas não tem nada Não tem nada Nisso Ah, o fio azul O fio azul Que é tipo A chave vermelha E a chave azul Interessante Eles usaram Algo diferente Aqui Tá Já que é assim Eu encontrei só uma coisa aqui Eu não posso encontrar mais nada E aqui O que é isso aqui Eu posso pular E passar Ah! Teleporta Que legal Então Aqui já tá Não tá em inglês Aqui é o azul Pelo que eu souber É no azul Eu não vou colocar aqui ainda não Estamos aqui no parquinho Que eu me lembro O azul realmente era aqui Eu já joguei tanto grande Que eu já esqueci Porque faz tempo que eu não jogo Tem isso aqui Será que eu vou ter que cair aqui Fazer alguma coisa Pra pegar Não sei Vamos explorar as outras coisas Primeiro Ó Flecha Vou deixar a flecha pra cá Que a gente vai encontrar então Algum arco por aí Descer lá no local Onde tem as armas Aqui não tem nada Tá tranquilo Vamos descer pra passar Naquela parte Onde está o estacionamento Aqui também Não tem nada Só tem sangue espalhado Pra tudo quanto é lugar Esse povo gosta de sangue Aqui Achei Achei Uma alavanca Não Achei duas alavancas Duas das quatro alavancas Que a gente precisava encontrar E aqui em cima Vamos encontrar as coisas que precisamos encontrar nesse lugar Tem tocha O que eu vou fazer com essa tocha pra iluminar os lugares Seria interessante né Mas vai que a gente precisa disso pra outro lugar E aqui Tem comida Que é pra quê? Use esses Ah é pra usar lá na lava Viu galera? É pra nadar na lava Então a gente vai precisar Desse item Pra mexer na lava Por isso que era importante A gente esperar Aqui não tem mais nada Aqui é o local Onde eu vou nadar na lava Porque Isso aqui Ela tem resistência 50% De dano de fogo Esse aqui já é outra coisa Eu quero ir ali Véia Será que a velha vai deixar eu ir naquele lugar? Vamos ver Eu tô precisando Ah tem mais um lugar aqui Ah não tem nada Nem aqui em cima Nada Tá faltando móveis aqui galera E aqui? Aqui pelo que eu estou vendo Eu vou colocar o fio azul Bem nesse lugar Azul não né Vermelho O fio vermelho vai ser aqui Pra abrir uma porta Enquanto que o azul A gente coloca lá Daquele outro lado E aqui em cima A granny tá bugada Vamos ver se Tem alguma coisa legal Pra cá Mais uma flecha Deixa a velha ali galera Eu vou mexer com isso aqui agora Deixa a velha bugada lá Pra bater nas caixas Foi o que eu fiz Ótimo Vamos descendo Vamos descendo O que mais? Aqui Não tem nada Nesse lugar Ah tem O botão Deve ser pra gente abrir a parte da Como é que eu falo? Do arco Será? Aqui? Ah não Ah Isso aqui foi muito fácil Não tem nenhum lugar aqui Preso Pra gente poder É Sei lá Uma alavanca Colocar uma alavanca Uma coisa Tá tranquilo aqui E esse aqui? Tá falando alguma coisa Que eu não sei o que é Será que eu tenho que vir pra cá? Esse aqui é diferente galera Bem diferente Três alavancas Falta só mais uma Só mais uma Acho que eu vou conseguir Fugir desse lugar Eu tô torcendo galera Eu tô torcendo muito Porque essa velha coroca É muito malvada galera A velha coroca Tá lá Bugadaça Bem feito pra ela Aqui não tem né A parte secreta Que a gente passa Pra ir pro carro Seria legal se tivesse Então aqui eu já passei Já fiz tudo A gente precisa Colocar então Essa chave Vermelha Aqui Eu coloquei Funcionou? Não sei Era pra funcionar Ai 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 Tá Ainda tem o fio azul E também a gente tem que nadar Ali na Na lava Fio azul era onde mesmo? Olha isso aqui Que legal A pessoa se saísse Alguma coisa Igual Realmente Acontece Seria bom Muito bom Mas infelizmente Tem um boneco aqui Coitado Levou uma Mas não tá sem cabelo Pelo menos isso Aqui é o local Do fio azul Gente Eu vou pegar Hum Eu pensei que tem alguma coisa interessante aqui Não tem nada interessante O fio azul foi ali Mas não tinha nada que eu queria Bora nadar na lava então Eu vou tomar um desse Porque eu não sei o que vai acontecer ali embaixo Vamos tomar E temos que ser rápidos Pra passar ali E outra Eu vou comer isso aqui também Não só isso Mas eu vou querer isso aqui também Pra gente correr Ok Entrando Peguei A última Alavanca Que legal Gostei Super divertido Super diferente Esse mapa da Granny Eu sei que ainda faltam alguns detalhes Mas eu achei legal Eu achei legal Porque ele Colocou coisas em inglês Que deu pra ler E aí ficou muito mais fácil Da gente entender Como funciona o mapa E agora Aqui tá falando que Aqui é o local Aqui tá falando que é pra gente colocar A chave realmente vermelha aqui Eu vou colocar uma alavanca Ah Abriu uma porta Tá Da chave Ok Mais outra Outra E Uh Deu certo Consegui O ID do mapa aqui galera O ID pra você Que gosta De jogar os mapas Do Mini World É só pegar esse ID E procurar o mapa Que vocês vão encontrar 51047803 E aqui tem também Acho que é o ID do mapa Se não me engano Esse que é o ID do cara Que fez o mapa Cadê a Granny? Cadê a Granny? Deixa eu desbugar a coitada Só pra mostrar pra ela Moxinha Ixi Ela vai me atrapalhar ali Ah Nossa Ela tá bugada Mas ela tem um soco Que dói Toma essa Sua Granny Toma 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 Ela vai cair lá No local onde eu vou Tudo bem A ideia é realmente Deixar o negócio Um pouco mais difícil Ah A Granny tá vindo Olha só A Granny Eu vou embora Agora sim Você vai ficar aí E como sempre Na porta da casa Me vendo Fugindo Falou Olha lá Ela lá Era a ideia Fazer ela ficar lá na porta Pra me ver Fugindo da casa Bom gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Daquele like Zona Dástico Pra apoiar o canal Se você ainda não foi Se inscreva E aciona o sininho E até a próxima Um grande abraço E fui